Hoje vamos aqui anunciar mais um desenvolvimento a que fomos chamados e que as pessoas, no ano de 2021, confiaram em nós para aquilo que seria o futuro próximo e o desenvolvimento, ao fim e ao cabo, de toda uma estratégia que nos propusemos a desenvolver no nosso território. Há muito e bom trabalho feito. O reconhecimento do município de Óbidos, da marca Óbidos, é unânime, não só no nosso território, mas também nos territórios vizinhos e até do ponto de vista nacional e no panorama internacional. E, portanto, aquilo que vamos fazer é, de facto, dar-vos a conhecer uma evolução desta marca. Nasceu uma nova marca para apresentar a nossa identidade como região e como povo. Aquilo que nos distingue e nos torna únicos e especiais, aquilo que somos e como queremos ser vistos. É assim que Óbidos será percepcionado. Tem de ser excitante, intemporal e sempre verdadeira. Esta é a marca que queremos deixar para o futuro, que foi feita consigo, a pensar em todos. Por isso, o seu sucesso também depende de si. Óbidos. Tanto para viver. Em nome de toda a equipa que esteve aqui presente, quero agradecer a confiança e a honra que tem sido trabalhar com o município de Óbidos e trabalhar com uma marca tão reconhecida a nível nacional. Não queremos que Óbidos seja apenas um conselho de eventos, de património e de história. Como todos sabem, Óbidos é muito mais do que isso e queremos dar passos firmes rumo ao seu futuro. E aquilo que nós queremos é que as pessoas não venham só a Óbidos. Nós queremos que as pessoas fiquem em Óbidos. E por isso, esse é um aspecto muito importante naquilo que é o branding ou a estando de marca das cidades, a capacidade que elas têm de atrair investimento e de serem cada vez mais competitivas. E Óbidos tem tanto para oferecer. Aqui há a possibilidade de passar bons momentos, há Lagoa, há Caminhos, há o Golfo, há tanta coisa que podemos fazer em Óbidos, além de visitar a Vila e o Centro Histórico. Com valores como paixão, história, inovação, humanidade e sustentabilidade. E humanidade porquê? Porque Óbidos tem que ser em primeiro lugar nos Ovidenses. E por isso é que naquele pontinho, no centro, estará sempre o Óbidos, as pessoas de Óbidos, que é para eles que existe esta marca. E por isso queremos Óbidos no centro do meu mundo. Não é no centro do nosso mundo, não. É no centro do vosso, no centro de todos que partilham Óbidos. É uma honra, um gosto enorme estar aqui hoje a representar a entidade regional Turismo do Centro. Quando olhamos para a apresentação e vimos esta marca como uma marca do centro de Portugal, e como vimos Óbidos, uma marca no centro do meu mundo, que é precisamente também o centro de Portugal. A sua localização geográfica reúne condições para ser esse motor de turismo, não só da região oeste, mas também da região centro. Nós reconhecemos que Óbidos é um dos produtos âncora, que pode trazer turistas não só para a região oeste, mas para toda a região centro. Depois também quero salientar os eventos e as iniciativas que também aqui foram faladas. O sucesso dos eventos de Óbidos, acho que deve ser analisado e estudado pelo sucesso que tem. Para concluir, quero dar os parabéns ao Sr. Presidente da Câmara por este arrojo, porque também é preciso inovar, sem esquecer o passado, que era aquela mensagem que estava aqui. Temos que olhar para o futuro com inovação, não esquecendo aquilo que é a nossa cultura, património e identidade. Por isso, muitos parabéns, foi um gosto ter estado aqui nesta apresentação. Muito obrigado. Óbidos já se encontra no centro de Portugal e já era nele uma centralidade. Isso deve-se ao extraordinário património que temos, humano, arquitetónico e material, histórico. Mas se soubermos utilizar bem este novo instrumento, talvez possamos não apenas deixar Óbidos mais central, mas também um pouco à frente da qualidade de vida daqueles que cá vivem e queiram viver. Muito obrigado pela vossa atenção. Como vos disse, iremos dar continuidade a este ciclo de evolução de comunicação da marca Óbidos. Óbidos. Tanto para viver.